Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje é um vídeo bem especial porque é em colaboração com mais 8 canais de DIY E todos os canais vocês encontram aqui na descrição do vídeo Todos os canais participantes estão trazendo ideias reutilizando potes de vidro E quem me convidou para trazer a minha ideia de hoje foi o Fabiano Oliveira Lá no canal dele ele dá várias dicas de decoração para casa, muita coisa legal Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo canal dele É só clicar aqui no card que vocês vão conhecer todo o trabalho que ele faz por lá Então agora é a hora de ver todo o material que nós vamos precisar e todo o passo a passo Se você já está gostando desse vídeo não se esqueça de clicar no botão de gostei para mim Para esse Twitter Selve eu vou utilizar potes de vidro Na verdade eu vou usar 4 potes para fazer cores diferentes Também vou precisar forrar a mesa para que não suje de tinta E aqui eu estou utilizando verniz vitral, vou derramar todo o conteúdo do pote aqui dentro Agora é só fazer movimento circular para que toda a tinta se espalhe aqui dentro do pote de vidro E vou devolver a tinta novamente para dentro do potinho E vou fazendo assim um movimento circular novamente para que a tinta preencha toda essa parte da borda Agora é só deixar o pote secar de um dia para o outro assim virado de boca para baixo Para escorrer todo o excesso de tinta E aqui eu vou repetir o mesmo processo com todas as cores que eu quero fazer a pintura É importante que deixe os potes secar 24 horas para que ele fique bem sequinho por dentro E aqui olha, ele já está prontinho, olha, está sequinho, já secou com 24 horas E agora eu vou começar a trabalhar neles Gente, eu amo essas cores, eu amo quando o potinho fica assim meio que transparente O verniz vitral é ótimo para fazer esse tipo de trabalho Tem várias cores aí no mercado, você pode escolher a cor da preferência de vocês para fazer o artesanato Agora com uma folha sulfite, olha, eu vou prender aqui no pote E vou deixar o fundo do pote aparecendo aqui, olha Para que eu faça um detalhe aqui com tinta spray E para que não vaze nem um pouquinho de tinta na hora da pintura Eu apertei bem a folha sulfite e coloquei um adesivo craft aqui Eu resolvi deixar um espaço de 4 cm em cada potinho para pintar o fundo Eu acho que vai ficar muito mais bonito E para pintar o fundo dos potes, eu vou utilizar essa tinta aqui, olha, metálica dourada Vou colocar a mão aqui, olha, por dentro do pote para ter mais segurança na hora de segurar o vidro E também vai facilitar muito na hora da pintura Aqui eu dou uns jatos, olha, de longe, mais ou menos uns 15 cm E agora é só repetir o mesmo processo de pintura para todos os potinhos E o processo de secagem dessa etapa demorou apenas 25 minutos, gente Foi bem rapidinho para secar Ah, e só removam o papel sulfite quando a tinta estiver toda sequinha Para que não borre nada E aqui, olha, é bem facinho, gente Olha só como ficou bem certinho, bem bonitinho Eu adorei essas combinações aqui de cores Eu achei que ficou muito bonito mesmo Só assim o potinho já está bem legal Mas eu quero fazer uma decoração a mais E para isso eu vou utilizar essa linha aqui de cor cobre e esse botão aqui E é bem fácil, gente, é só pegar a linha e você vai dar umas 3 voltas mais ou menos aqui na boca do pote Vai dar 2 nozinhos, vai colocar o botão e vai dar mais 2 nozinhos Gente, ficou uma graça Eu fiquei muito apaixonada por esse detalhe aqui E olha só que lindo, gente Depois você vai repetir o mesmo processo para todas as cores de pote que você for fazer aí E depois de tudo pronto, ficou uma gracinha Olha só a combinação de cores Eu fiquei apaixonada E vocês gostaram da dica? Espero que sim E agora eu vou convidar a Kátia Lá do canal K Artesanato Para que ela possa trazer uma ideia também Utilizando pote de vidro É só você clicar aqui no card Que vocês vão lá no canal da Kátia Para vocês poderem ver todo o passo a passo que ela preparou lá para vocês Ela também faz um trabalho muito lindo lá no canal dela E vale a pena vocês conhecerem É só vocês clicarem aqui no card E aqui na descrição do vídeo também vocês vão encontrar todos os canais participantes Então o nosso vídeo foi esse Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Não se esqueçam de clicar no botão de gostei para mim Compartilhar esse vídeo nas redes sociais E se inscrever aqui no canal Se você não for inscrito Ah, e deixe sua mensagem Porque eu amo ler a mensagem de vocês Um beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau